Música Eu, Fernanda Soares, coreógrafa da Fonfarra, Guarda Municipal de Rio do Sul, apresento o meu corpo coreográfico. Música Sentido? Atenção para o bravo. Guarda Mirim! Força, garra e determinação! Amizade e humildade! E muita união! Etiquem no nosso símbolo! E forte vibração! Guarda Mirim! Buscando o seu melhor na região! Hora de forma, marchem! Hora de forma, marchem! Hora de forma, marchem! Amém. 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 Amém.